E fala galera, beleza? Vou tornar a área dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando a nossa série de Need for Speed Undercover. Vocês viram que no último vídeo a gente ganhou o Escort, né velho? E bom, vamos testar esse carro aqui já na primeira corrida, velho. Nossa, já é logo uma perseguição, velho. Coisa gostosa, velho. Beleza. Já começamos como, né? Eu jurei que houve uma entrada ali, mano. Não sei porquê, mas eu jurei que houve uma entrada. Vambora. Caraca, meu irmão. Mano, a polícia desse jogo aqui é chatinha, hein, velho. Vocês podem ir para o Obseco e dar licença? Obrigado, viu? Bom, mas botaram também, né, os carros. E olha lá, o Sheriff Wood. Primeira vez que a gente usa o Escort já deu merda, né, velho? Que legal. Vamos tentar de novo? Mas também, né, chamaram a tropa aí, né, chamaram o Bop pra me prender, né, mano? Sai, mano. Sai, pedestre de merda, velho. Ah, mano, olha o pedestre me fodendo, mano. Caraca, velho, que difícil, mano. Caraca, velho, que difícil, mano. E agora, já não bastasse o capô, agora é o porta-malas que fica aberto. É uma loucura, velho. Porra, mas aí os caras botaram também os melhores carros da polícia contra o meu carro, que é humildemente, né, um carro, né? Vem, vem na bota, vem. Cara, é assim, não tem como fugir, entendeu? Não tem como fugir, não tem. Caralho, que porra é essa, meu irmão? Cara, na moral, não é possível que eu vou ser preso de novo, mano. Sim, amigos, eu vou ser preso de novo, mano. Essa merda desse carro não anda, velho. Ah, mano, mas aí fica muito difícil, mano. O carro é muito humildinho, mano. Tô fugindo desses carros da polícia aí, velho. O jogo trollou também, já botou uma missão difícil, velho. Logo pra começar o vídeo. Acho que ia chegar logo com uma missãozinha simples, tá ligado? Eu tô tentando o jogo do caralho. Eu não consigo escapar da polícia, mano. Ah, mano, não dá pra escapar da polícia, mano. Não dá, não dá. Não dá pra escapar da polícia, velho. Juro que eu tentei, guys. Vamos facilitar aí, rapaziada. Eu já fui preso, tá ligado? Já deu bosta aqui. 10h25, repita 10h25. Ainda a IMS em minha localidade. O suspeito já voltou. Meu Deus, velho. Que missão difícil pra começar o vídeo, hein? Sai, mano! Se prender três vezes, eu perco, né? Só tem isso, só vai acontecer isso. Sai, mano. Clear the roads. Skye's dangerous. Uh, roll EMS now. Unit down. Repeat. Unit is down. Ok, be advised. Suspect was last seen. I got him on view. Resumindo pursuit. Sentir patrol division. We got officers in, uh, high-speed pursuit of code 6 driver. Second screen. Call's gonna be on channel 2. Mano, na moral, que ódio desses pedestres, mano. Eles só servem pra encher a porra do saco. Mano, toda a polícia da cidade veio atrás de mim agora. É uma loucura também. Mano, meu carro é humildinho, mano. Nossa, começamos... Mano. Su, por favor, update quando você puder. We got to know what's going on out there. Ah, mano, não tem como escapar, não, velho. I need a 1075, uh, and a 1067, uh, 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 I need to know what you need to bring this guy out. Sai, mano, que porra é essa, velho? Dispatch, uh, cancel all the poutine calls and give me everyone you got. Obrigado, pedaço de merda. I need some more ground units. They're heading up now. Sai, mano. I got PC down here, repeat, uh, I'm going down. Perdido de novo, mano, esquece. Perdido de novo, mano. Esquece. Lost visual, hold for update. Tá bom, velho. Ah, mano, mas ele nem me viu, cara. Ele nem me viu. Ah, mano, olha esse jogo, velho. O cara tava lá na Disney, mano. Ah, se eu escapar, a gente volta, velho. Eu acho que agora deu, guys. Por favor, muda para o Channel 2, para detalhes. Nossa, velho, finalmente, mano. Pelo amor de Deus, velho. Porra! Zack. Sim, é isso aí, nós nos conhecemos. Olha, agora eu quero ver o que você tem. 6h da manhã, a rua da Cutler, por causa do drive. Você e eu, Beto. Você e eu. O cara chamou para o Hash, hein, velho. Agora sim, mano. Mano, eu não entendi nada. Já comecei com uma perseguição. E eu consigo fazer upgrade? Tá, tá disponível, beleza. 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 Mano, eu vou dar uma mexidinha nesse carro, né, mano. Preciso dar uma tunada aí, porque... Vocês estão ligados, né, mano. Não vai dar para... Mano, eu não dava nem para fugir da polícia, do jeito que tava. Beleza. Vamos ver mais um aqui. Pneus, street, beleza. É isso, guys. Eu acho que é isso, né, mano. Já vai para a corrida agora, será? Mas o que ele quer que eu faça, cara? Eu não entendi, não. Não, aqui tá tudo certo. Eu não quero mexer em nada. Eu só quero fazer a corrida. Não tem corrida? Guys, eu juro que eu não tô entendendo o que ele quer que eu faça, mano. Eu já vim aqui, já instalei tudo, mano. Tá tudo instalado no máximo. Tá tudo no máximo, meu filho. Não dá para instalar mais nada, não. Não tá vendo, não? Cacete. Beleza. Guys, se eu descobrir o que eu tenho que fazer, eu volto. Mais um corte. Bom, guys. Seringuinhos, mano. Eu vou pular para cá, porque eu já mexi no carro. Não tem mais o que mexer. Bora lá. O Zack pode ser um tempo pequeno, mas ele ainda pode ser o nosso caminho. Tá complicado, hein? Tá complicado, o negócio tá pé aí nesse joguinho. Esse vídeo aqui é o vídeo mais complicadinho que eu tô gravando nesse jogo até agora. Meio confuso, né? Eu só senti falta de uma tunagem de... Mano, de... Não tem ganhado esse cara aqui? Mas assim já? Já acabou? Eu vesti de leve no meu carro e já acabou? Olha só, é isso, velho? O jogo insistindo pra eu tornar meu carro só pra isso, velho? Tá, agora eu não sei pra onde eu tenho que ir, mano. O que eu tenho que fazer agora? Tá, vamos fazer corrida, né? Já que o jogo bugou e não deixou abrir o minimapa. Minimapa não, né? Abriu um mapa, né? Vambora, vambora. Mais uma corrida aí. Vamos ver se desbuga, mano. Porque eu fiz a corrida lá e, mano, bugou. Bora. Olha os caras que banho de bunda mole, velho. Quê? Que isso? O cara bunda mole, velho. Mano, vocês viram um carro passando ali a milhão? Ou foi só eu que vi? Tô ficando maluco já. Já tô vendo coisas também. Tá. Tá. Cara, mas os caras tão apelão, velho. Os caras tão apelão. Vamos fazer esse cara aqui de trás rodar, mano. Beleza. Acho que acabou o meu nitro, hein? Beleza. Eles tão batendo lá atrás. Pra mim tá ótimo, mano. Tá. Tá. A gente tá suave. A gente tá suave. Não tá tão bem, né? Como eu gostaria. Mas tá bem, mano. Tá bem. Pô, corridinha difícil, hein, velho. Tá começando a ficar meio embaçadinho já, velho. Beleza. Já conseguiu abrir o menu agora? Já, beleza. A gente tem um auto-run aqui, mano. Eu vou fazer esse auto-run. Eu tenho bastante coisa pra fazer agora, na verdade, né, mano? Vambora, vambora. Auto-run, se eu não me engano, é aquelas corridas que eu tenho que tomar frente do cara e ganhar dele, velho. É isso aí. É isso aí. Pô, ele podia bater também, né? É, aqui acabou, velho. É isso aí. Tomei um pau na velocidade pro cara, velho. Aqui já era, gás. Mano, não preciso nem acelerar, velho. Aqui acabou já. Eu vou tentar de novo, senão eu vou trocar. Mano, eu vou... Vamos tentar de novo, mano. Senão eu troco a corrida, mano. Porque, realmente... Beleza, rodou. Ótimo. Pô, tá difícil, mano. Tá fácil não, mano. Pra quem achou que ia ser fácil... Ai, mano. É sério, velho. O ideal era eu não pegar retão, né, mano? O carro dele é mais forte que o meu, mano. Se a gente tiver uma curva aqui, lascou, tá? Nossa, era tudo que eu precisava, polícia. Você não tem noção. Nossa, no limite, mano. Ah, lá vem eles. Ah, volta dos que não foram, né, velho. Nossa, a polícia inteira, mano. Ah, você tá de putaria, né, velho. Vambora, pra cá. Cara me bateu, mano. Cara vacilão, velho. Beleza. Que que é isso? Tune in wheels, é isso? Não entendi. Ah, alta monte auto showroom. Acho que agora eu vou poder personalizar o carro, né? Ou não. Cut scene, eu acho, né? Ah, era uma cut scene. Pode crer. Eu não tava entendendo nada, mano. Meu Deus, carro horroroso, velho. Esse carro não anda, porra. Vocês vão me prender fácil, com o meu carro que anda. Tava difícil, imagina com isso aqui. Coat 3 em pursuit. Ah, roger, go ahead. Pension all units, pursuit has escalated now. We're looking at condition 5. Repeat, we're at condition 5. We're calling up to coach 6 vehicle. Re-initiate pursuit. Troll members be advised, officers are tenting to stop a reckless driver. All available units are to clear low priority calls. Stand by, please. Yeah, we're on now. He's moving. Já tava difícil com o meu carro, que anda um pouco mais que isso aqui. Esse aqui nem anda, velho. Carro horroroso, velho. Mano, eu tô tentando levar os cops, né, mano? Mas não tá dando certo, não. Mano, eu tô tentando. Eu não aguento, mas a polícia, mano, é sério. No visual, no visual no vehicle. Eu preciso de 20, ASAP. Yeah, cancel that, cancel that, I got them. Tá bugou. A marcação tá ali, mas ele não tá. Mano, na moral. O que adianta escapar da polícia dessa merda aqui, cara? Cover units headed up to that pursuit call. Be advised the party was last seen heading westbound on the ocean freeway. Tá, eu escapo da polícia. O que vai mudar o escapar da polícia aqui? Vocês viram o carro, eles vão querer perseguir de novo, mano? Considera still a code 6 call. Get good work, get rid of the cops. Now bring the car over to the chop shop. Tá, trouxe, e aí? Não faço, chora? Meu amigo, que bagulho difícil, mano. Na moral... Tá. 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 Foi uma corrida que você teve no outro dia. Oh, sim. Oi. Eu sou a Carmen. Eu estava ficando com os caras. Então, você quer me correr alguma vez? Você sabe. Como é a Crosstown? Palmetto Bay para Marina. Vamos, vai ser divertido. Depois, tchau. A Crosstown. A Crosstown. A Crosstown. A Crosstown. Beleza, galera. É isso. Mais uma corrida feita. E eu vou fazer mais uma aqui. Espero que não seja a polícia. Carmen Mendez. A Crosstown não tem recorde sobre ela, mas, de alguma forma, ela pode estar envolvida. Eu já não estou entendendo mais nada, velho. Quando eu acho que acabou a cutscene, surge outra cutscene. Quando eu acho que não vai ter cutscene, tem cutscene. Quando eu acho que vai ter cutscene, não tem cutscene. X1, hein? E é o Silingüintes, mano. Depois dessa aqui, a gente encerra o vídeo de hoje. Foi só drama, hein? Mano, meu Deus do céu, cara. Acabou, né? O jogo me dá um carro também que é brincadeira, viu, mano? Vou te falar. Os caras tudo andam pra caramba. Meu carro é um cocôzinho, velho. Ele vai ficar andando em círculo, mano? Vai, ele vai ficar andando em círculo. Caralho, que difícil. Como é que era palhaço, velho? Pô, eu vou sair daqui não, mano. Na moral... Acabou, né? Eu não consegui nem chegar perto dele, velho. Pegar o caminho contrário, tá tudo certo. GnC e tentar de novo. Se não, fica pro próximo vídeo, né, mano? Porque o negócio tá embaçado, mano. Eu tomei a frente dele, velho. Tá bom, vamos tentar de novo, vai. O problema é que o jogo me dá um carro mais ou menos e fala, tipo, mano, se vira. Você tem ganhado maluco, tá ligado? E, tipo, mano, meu carro é fraco, velho. O carro do cara é um musco, velho. Não tem como eu pegar um musco assim, não, velho. O jogo, na verdade, tá me dando só carro bosta, né? Eu não consigo, minha querida. Seu carro é muito rápido. Bate o carro. Mas bate de verdade, velho. Ah, mano. Aí eu bati o carro de verdade, velho. Não sei como eu reiniciar isso aqui. Vou restartar. Se eu ganhar, se eu assumir a ponta, eu volto, mano. Porque tá muito difícil, mano. Guys, é o seringuinte, velho. Não dá, mano. Meu carro é muito fraco, mano. É muito fraco. Não tem como eu correr, velho. É impossível. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, esqueça de avaliar. Depois a gente tenta pegar um carro melhor pra correr. Porque, mano, tá embaçado, fechou? Fiquem bem. Um forte abraço. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.